Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thayna Fabielle, aqui do Sesc, e hoje eu vou passar para vocês uma dicasinha de alongamento, que normalmente a gente faz nas aulas de balé e de jazz, tá bom? Mas qualquer pessoa pode fazer, é bem legal e bem simples. Primeiro a gente vai sentar, a gente vai juntar pé com pé, a gente vai fazer a borboletinha, pode contar até dez, contou dez segundos, empurrou o joelhinho lá para o chão, empurrou, 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 voltou, três vezes, depois puxa o ar, solta lá na frente e fica, voltou mais uma vez, puxa o ar, pontinha de pé, soltou e ficou. Mais uma vez. É isso, ó, repitam três vezes, conta dez segundos, faz mais uma vez, conta dez mais uma vez e se alonguem, viu? Tchau, tchau, tchau.